Você vai de carro pra escola E eu só vou até Você tem amigos aberta E eu só tenho o céu pra consolar As tardes de domingo que eu passo a sofrer Sonhando em ter um carro convencido Pra você me quer Quantas noites em claro eu passei Tentando te esquecer Quando a noite eu consigo dormir Eu sonho com você A me dizer Eu não tenho somos Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho eu posso ter Você não Que entre nós não pode ser Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Ela não gosta de mim